No bailão estrala, som proibidão, trampando a noite toda, som do F por rodão E pra calarico, bala de AK, avisa que hoje é baila e os menino vai trabalhar Avisa que hoje é baila e os menino vai trabalhar Ô Magal, tem uma parte que... ó, abre aqui rapidão Quem não gosta de talarico, bota o dedo pro alto Quem não gosta de G9, bota o dedo pro alto Nós é o trem e nós que toma de assalto Nós é o trem e nós que toma de assalto Nós é o trem, nós é o trem Nós é o trem e nós que toma de assalto Nós é o trem e nós que toma de assalto Hoje a tarde é milhão, nós te passa a visão E se ele já manda no bairro, mas nós já dão Tá rolando o bailão, ela jogando no chão Nós passamos de fuzita, sempre, sempre, já dão É que ela quer, nós quer outra fita É que elas querem, nós quer outra fita Que passa no meio do baile, sempre te perder na cinta É que ela quer, nós quer outra fita O proibidão voltou e os vicos nem acredita É que elas querem, nós quer outra fita É que elas querem, nós quer outra fita Que passa no meio do baile, sempre te perder na cinta É que elas querem, nós quer outra fita O proibidão voltou e os vicos nem acredita Nós comandado, é comandado, bota um fuzil pro alto E se tu não fecha coelhado, vai cantar assim também Fala pra eles que nós é o trem Fala pra eles que nós é o trem E se eles brotar na boca aí não vai sobrar ninguém E se eles brotar na boca aí não vai voltar Não vai voltar Fala pra eles que nós é o trem Fala pra eles que nós é o trem E se eles brotar na boca aí não vai sobrar ninguém E se eles brotar na boca aí não vai voltar ninguém E aí que o funk sano Pra mim tu é o mais pica danado É que ela quer, nós quer outra fita É que ela quer, nós quer outra fita Que passa no meio do baile, sempre te perder na cinta É que ela quer, nós quer outra fita O proibidão voltou e os vicos nem acredita É que ela quer, é que ela quer